É tudo ao vivo, é tudo na hora, do jeito que elas gostam Aí mano, tá ligado Aí concorrência, vai tomando Bebe, 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 não é mais criança Não é bebê, não é mais criança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Cê já bebe, fome e trança Cê já bebe, fome e trança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Falo besteira no ouvido dela Se paque, ela se apaixona na hora Troca de olhar no meio da favela O resumo com ela vai ser clima foda Na minha cama ela se amarra Sempre que vem ela volta Ela fala que tá com saudade Quer botar na base sem tá na piroca Ela fala que tá com saudade Quer botar na base sem tá na piroca Bebe, 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 não é mais criança Não é bebê, não é mais criança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Cê já bebe, fome e trança Cê já bebe, fome e trança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Não é bebê, não é bebê, não é mais criança Não é bebê, não é mais criança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Cê já bebe, fome e trança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Falo besteira no ouvido dela Cipa que ela se apaixona na hora Troca de olhar no meio da favela O resumo com ela vai ser clima foda Na minha cama ela se amarra Sempre que vem ela volta Ela fala que tá com saudade Que é brotar na base e sentar na piroca Pra beber, né bebê, né mais criança Cê já bebe, fome, 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 fome e trança Cê já bebe, fome e trança Cê já bebe, fome, trança Cê já bebe, fome, 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 trança DJ Mundo Mix, solta a putaria porra Eu mando DJ dividir O moleque é trança Mulher que é pra